Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia Meu nome é Moisés Santos e eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 6 que tem como tema o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor Vamos para o nosso textuário Sucedeu, pois, que havendo Elias passado, Elias disse a Eliseu Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti E disse Eliseu, peço-te que haja poção dobrada de teu espírito sobre mim Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9 A verdade prática diz A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus E que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Segundo Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15 E os objetivos específicos da nossa lição que você tem que atingir na sua administração São três Primeiro, expor o final do Ministério de Elias Segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu E terceiro, registrar a concretização do início do Ministério de Eliseu Antes de darmos início à introdução, eu gostaria de fazer alguns pedidos Se você é novo aqui no canal, clique no botão vermelho que está por baixo desse vídeo Com o nome inscreva-se Para que você possa se inscrever no nosso canal Ative também o sininho para que você passe a receber as notificações Sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal E deixe um comentário por baixo desta aula Dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade, estado e denominação E será um prazer responder todos os comentários deixados abaixo dessa aula Deus abençoe A introdução diz O Ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor O escolhido foi Eliseu, 1º Reis, 19, 16 Eliseu era muito próximo e leal a Elias Antes de ser levado aos céus pelo Senhor Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte E Eliseu mais que depressa pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele 2º Reis, capítulo 2, versículo 9 E assim foi O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos desta lição Nós estamos aqui diante de duas gerações A geração de Elias e a nova geração, a geração de Eliseu O que nós vemos aqui dentro dessa história é que o nosso Deus Ele sempre tem os seus escolhidos para usar aqui na terra Nós podemos enxergar quando nós lemos a história do profeta Elias E do seu sucessor o profeta Eliseu É que não foi o profeta Elias quem escolheu Eliseu Mas foi o próprio Deus que deu essa missão ao profeta Elias E essa missão nós podemos ver no livro de 1º Reis, capítulo 19 No versículo 15 em diante que diz E olha só que coisa extraordinária Nós veremos aqui nesta lição que entre Elias e Eliseu foi criado um grande laço de amizade Tanto é que quando Elias pede para que o profeta Eliseu ele ficasse lá em Gilgal Ele se recusa e ele diz Não, eu não ficaria aqui, eu irei contigo, não vou te deixar em momento algum Então nós vamos ver aqui Que quando Elias ele está finalizando o seu ministério Elias ele tem toda a preocupação em preparar o seu sucessor Nós vemos isso também lá com Moisés Que teve todo aquele cuidado Em preparar a Josué para dar continuidade Nós vemos também isso na pessoa do rei Davi Que antes dele morrer Ele chama o seu filho Salomão E dá sábios conselhos Preparando o seu filho para que ele desse continuidade Ao reinado em seu lugar E que ele não se esquecesse de sempre servir ao Senhor nosso Deus Então nós tiraremos dessa lição Grandes aprendizados para o nosso crescimento espiritual E também para que a obra do Senhor ela continue avançando E que nós venhamos deixar de lado as vaidades Para que o reino esteja em primeiro lugar O crescimento da obra de Deus esteja em primeiro lugar E que não haja espaço para o ego em nossos corações O primeiro tópico diz A despedida de Elias O ministério de Elias termina Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Aserá Primeiro reis, capítulo 18, versículo 40 Foi ousado e pespicaz para repreender, aconselhar e direcionar Os reis, primeiro reis 17, 1 Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade Primeiro reis 19, versículo 4 ao 6 No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações Chegou a hora de o profeta encerrar a sua missão na terra Então existe um começo, um meio e fim para todos nós Quantos pastores já passaram na igreja que você congrega No ministério que você congrega Que já dormiram no Senhor Mas que foram homens que agregaram muito valor Aquela geração e a geração que veio depois deles Formaram muitos obreiros, muitos pastores E pastores que deram continuidade à obra do Senhor Então sempre foi assim Sempre será desta forma Uma geração vai e outra geração se levanta para dar continuidade Quando nós olhamos a geração de Elias Um homem que começou o seu ministério de uma forma extraordinária E também termina o seu ministério de uma forma extraordinária Tem pessoas que às vezes começam bem Mas no meio do caminho Eles acabam tomando caminhos diferentes Eles se desviam completamente do centro da vontade de Deus E passam a andar de acordo com os seus próprios caminhos Com os seus próprios pensamentos Nós vemos homem como Salomão Que tinha tudo para dar certo Que começou bem o seu ministério Mas já lá no finalzinho ele acabou tropeçando Ele acabou desviando o seu coração do Senhor E servindo a vários deuses Vemos homem também como Saúl Que também tinha tudo para dar certo Que o reinado de Saúl poderia ser confirmado eternamente Se ele não tivesse corrompido o seu coração Mas Elias fez a diferença na sua geração Elias foi um homem exemplar Elias foi um homem zeloso Ele começou bem o seu ministério E terminou bem também o seu ministério Eliseu, a segunda geração que se levanta para dar continuidade Foi bem preparado Foi bem assessorado pelo profeta Elias E também desenvolve um ministério profético em Israel De uma forma extraordinária E veremos aqui que quando ele pede ao profeta Elias Poção dobrada do seu espírito Realmente esse pedido foi concretizado E o profeta Eliseu Quando ele finaliza o seu ministério A Bíblia diz que ele adoeceu E ele morreu daquela enfermidade Eliseu em vida realizou Treze milagres E depois de morto Pegaram um soldado e jogaram na cova Do profeta Eliseu E quando aquele corpo morto Tocou nos ossos do profeta Eliseu Ele voltou à vida Então até depois de morto Eliseu Ele realizou o seu último milagre E desta forma Nós vemos que Elias realiza sete milagres E Eliseu Realiza Quatorze milagres Para a honra e glória Do nosso Deus Gilgal Um lugar de boas recordações Elias estava em Gilgal Quando iniciou os preparativos Para o seu arrebatamento Este lugar foi cenário De grandes e marcantes acontecimentos Em Gilgal Foi estabelecido o memorial Da travessia do Jordão Realizada por Josué Josué capítulo 4 Versículo 19 e 20 Ali também Os israelitas Foram circuncidados Josué capítulo 5 Versículo 1 ao 9 E celebraram A primeira páscoa Na terra prometida Josué capítulo 5 Versículo 10 Foi em Gilgal Que Elias tomou ciência Do término Do seu ministério profético Então nós vemos aqui que Justamente Em um local Onde foi palco De grandes acontecimentos Como O povo Ele atravessa o Jordão Eles Chegam em Gilgal E Os israelitas Eles são circuncidados Ali eles também Comemoram A primeira páscoa Então nós vemos que Gilgal Era um local Muito importante Para Deus E foi justamente Em Gilgal Que o profeta Elias Ele se encontrava Quando ele ficou sabendo Que o senhor Haveria de arrebatá-lo E em Gilgal Deus Dar a missão Do profeta Elias E até Betel Para que em Betel Ele pudesse Dar as últimas instruções Para os profetas Em Gilgal Ele já estava Dando As últimas instruções Para os filhos Dos profetas Ele Ele agora Iria para Betel Depois também Iria para Jericó E depois No Jordão Quando ele Atravessasse o Jordão O senhor Tomaria O profeta Para si Então No final Do seu ministério Elias Ele ainda teve Essa missão Depois de ungir Azael Depois de ungir Jeú Depois de ungir Eliseu Agora Ele estava dando As últimas instruções Aos profetas Em Gilgal Em Betel E também Em Jericó Preparando eles Para o que Estava por vir Lá pela frente Porque o profeta Elias Sabia Que o povo de Israel Eles Uma hora Estavam seguindo Ao senhor Mas outra hora Eles se desviavam E começavam A servir A outros Deuses A falsos Deuses Então ele Dá as últimas Instruções Aos profetas Para que eles Permanecessem Fieis Ao único E verdadeiro Deus O segundo Tópico Diz O pedido Ousado De Eliseu A fidelidade De Eliseu Antes de Deus Levar Elias No redemoinho Ao céu Segundo Reis Capítulo 2 Versículo 1 A parte B Ele mandou o profeta Fazer uma viagem Da cidade de Gilgal A Betel Elias disse a Eliseu Que ele não Precisava ir Mas Eliseu Respondeu Não te deixarei Durante a viagem Elias disse Duas vezes Para Eliseu Voltar Mas ele Se recusou Segundo Reis Capítulo 2 Versículo 1 Ao 6 Para Eliseu Era uma honra Servir Elias Porque esse Era o trabalho Que Deus Lhe tinha Dado Para fazer Então olha só Que coisa interessante Eliseu Antes de ser chamado Ele estava Trabalhando Atrás da boiada Tomando conta De bois Arando Então Deus já Tinha dado A revelação Ao profeta Elias Que Eliseu Tinha que ser ungido Seu sucessor Então olha só Que coisa importante Que lição Importantíssima Nós tiramos aqui Em Israel Existiam 7 mil profetas Que não tinham Se dobrado Diante de Baal Mas Foi Elias Que Deus Resolveu Usar Como protagonista Daquela história Existiam 7 mil Profetas Em Israel No entanto Quando Deus Resolve Levantar Alguém Para ser O sucessor De Elias Deus enviou Elias Lá no campo Aonde o profeta Estava trabalhando Atrás Da boiada Dos seus pais Olha que lição Valiosíssima Isso é Quando O homem Quando A mulher Ela tem Uma chamada Da parte De Deus Ele E ela Não precisa Ficar correndo Atrás De ninguém Ele E ela Não precisa Dar um jeitinho Não importa O local Aonde você Está Você pode Estar Nos locais Mais improváveis Nos locais Aonde não Tenha Nenhuma Visibilidade Mas se Deus tem Algo para Realizar Através Da sua Vida Você pode Estar Como Eliseu Cuidando Dos bois Do pai Dele Lá No campo Arando A terra O senhor Vai Ao teu Encontro No campo Você pode Estar Como Saúl Procurando As jumentas Perdidas Do seu pai Escondido Atrás Das bagagens Aonde os homens Não estavam Vendo Saúl Mas o senhor Diz O homem Que eu quero Ungir Como capitão Do meu povo Está aqui E ele está Escondido Entre as bagagens Davi Ele estava Também No campo Tomando Conta Das ovelhas Do seu pai E O senhor Falou Através Da boca Do profeta Samuel Que ninguém Sentaria Mesa Enquanto Davi Ele não Chegasse Com isso Nós aprendemos Amados irmãos E leve Para sua Classe Que o Deus Que nós Servimos É o Deus Que faz Promessa E é o Deus Que realiza O cumprimento Da promessa É o Deus Que ele Promete Ele vai Lá Escolhe A pessoa E ele Determina O ministério Que essa Pessoa Irá Exercer Perceba Que foram Três unções Que o profeta Elias vai Realizar No final Do seu Ministério E Deus Já tinha Determinado Cada Uma Delas Azael Vai ser Rei da Síria Jeú Vai ser Rei De Israel E Eliseu Vai ser Profeta É Deus Quem escolhe E é Deus Quem cumpre A promessa Que ele Faz Muitas pessoas Ficam Preocupados Porque está Demorando Aqui ninguém Está me vendo Eu estou Esquecido Deus Esqueceu Da sua Promessa Os homens Não estão Me vendo Meu amado Coloque uma Coisa Em sua Cabeça Se você Tem convicção Da sua Chamada Como Elias Tinha convicção Da chamada Dele Como Eliseu Tinha convicção Da chamada Dele No tempo Certo Tudo Vai se Desenrolar De uma Forma Extraordinária E Deus Vai pegar Cada Uma Das Peças E vai Colocar No seu Devido Lugar Deus Ele Não Erra O Senhor Ele Não Falha Eliseu Estava Num Lugar Improvável Mas Elias Foi lá Direcionado Pelo Espírito De Deus Elias Foi lá Passou Jogou A sua Capa Sobre o Ombro De Eliseu Eliseu Entendeu O Chamado Elias Só bastou Jogar a Capa Sobre o Ombro De Eliseu E ele Entendeu O Chamado E o que Eu acho Interessante É que Ele disse Olha Deixa eu ir Me despedir Dos meus Pais E a Leia Diz Vai E depois Volta Olha só Que coisa Interessante No novo Testamento Nós vemos Jesus Alguém Querendo Seguir A Jesus E Diz Senhor Deixa Primeiro Eu Sepultar O Meu Pai Só que Ali Foi Algo Diferente Ele Estava O que Aquela Pessoa Disse Foi Jesus Deixa eu Cuidar Dos meus Pais Quando Meus Pais Morrerem Aí Eu Venho E Sigo Jesus Diz Deixa os Mortos Sepultar Os Seus Mortos Então Olha só Que coisa Interessante Mas No Caso De Eliseu Eliseu Ele Foi Se despedir Dos seus Pais Ele Pegou Os bois Que ele Tinha Que ele Tomava Conta E a Bíblia Diz Que ele Faz Uma Festa E Ele Mata Aqueles Bois E Dá Uma Grande Festa E Depois Ele Vai E Segue O Profeta Elias O Profeta Elias Não Ofereceu Bens Não Ofereceu Não Fez Promessas A Ele Mas Ele Tinha Convicção Do Seu Chamado E Ele Sabia Que Deus Iria Se Responsabilizar Em Cuidar Da Vida Dele Em Todos Os Mínimos Detalhes Então Isso É Algo Extraordinário Quando Você Tem Convicção Da Sua Chamada Você Fica Na Posição Que O Senhor Te Quer Você Não Precisa Correr Atrás De Padrinhos Para Te Indicar Para Que Você Possa Crescer Muitas Pessoas Fazem Isso Porque Não Tem Convicção Da Sua Chamada Tem Pessoas Que São Levantadas Como Diáconos Presbíteros Evangelistas Pastores Mas Que Não Tem Invocação Não Foram Chamados Por Deus Mas Seus Padrinhos Por Eles Serem Muito Bajoladores Muito Puxa Sacos Eles Acabam Crescendo Mas Você Vê Que Essas Pessoas Têm Um Ministério Falido Um Ministério Raquítico As As Coisas Que Ele Faz É Mais Materialista Não É Espiritual Não Tudo Que Eles Fazem É Visão Do Crescimento Financeiro Dinheiro Eles Querem Estado Eles Querem Sentar Nos Primeiros Bancos Eles Querem Receber Honra Eles Querem Receber Aplausos Eles Querem Serem Vistos Mas Eles Não Têm Convicção Da Sua Chamada Quem Não Tem Convicção Da Sua Chamada Não Tem Como Ter Um Ministério Abençoado Como Ministério De Elias Como Ministério De Eliseu Esses Dois Homens Eles Nos Trazem Grandes Lições Lições Importantíssimas Para as Nossas Vidas Desde O Congregado Até O Pastor Da Igreja Porque Nós Podemos Ver Aqui Exemplos De Homens Que Se Doaram Para A Obra Homens Que Tinham Convicção Das Suas Chamadas E Homens Que Estavam Dispostos A Fazer Tudo Pelo Crescimento Do Reino Sem Visar Ego Sem Visar A si Próprio Elias Ele Não Se Preocupou Eliseu Vai Tomar O Meu Lugar Eliseu Vai Ficar No Meu Lugar Ele Quer Poção Dobrada Do Meu Espírito Ele Vai Querer Ser Maior Do Que Eu Elias Ele Não Estava Preocupado Com Isso Meu Amado Minha Amada Nós Homens Aqui É que Nós Ficamos Preocupados Com Isso Com Essas Coisas Com Essas Vaidades Bestas Ah Fulano Não Pode Assumir Tal Igreja Fulano Não Pode Fazer Isso Fulano Não Pode Fazer Aquilo E Se Ele Fizer Melhor Do Que Eu Isso É Vaidade Se Ele Fizer Melhor Do Que Você Dê Glória A Deus Porque É O O Reino De Deus Está Em Crescimento Está Sendo Expandido Um Planta Outro Rega Mas É Deus Quem Dá Crescimento Engana Se O Homem Que Acha Que Está A Frente De Uma Obra E A Obra Está Crescendo Por Causa Dele Isso É A Maior Besteira Você Pode Estar A Frente Da Maior Igreja Do Mundo Mas Quem Dá Crescimento É O Nosso Deus Através Do Seu Espírito Não É Eu Não É Você Que Faz Melhor Não Existem Pessoas Que Têm Talento Existem Pessoas Que Sabem Fazer Algo De Uma Forma Extraordinária Melhor Do Que Eu Melhor Do Que Você Mas Não Pode Se Gloriar Porque Faz Melhor Do Que O Outro Porque Estamos Fazendo Para Deus E Deus Ele Não Está Se Importando Se Você Faz Melhor Deus Está Se Importando Se Você Faz De Coração Porque Não Adianta Você Fazer Nada Perfeito Se Você Está Fazendo Aquilo Por Vaidade Somente Para Ser Visto E Ganhar Elogios Isso Você Não Vai Ver Em Elias E Isso Você Não Vai Encontrar Em Eliseu Segundo Subtópico Do Segundo Tópico A Poção Dobrada Quando Elias Percebeu Que Eliseu Realmente Não Deixaria Em Razão De Sua Lealdade E Companheirismo Lhe Deu Direito De Pedir Qualquer Coisa Que Desejasse Eliseu Então Disse Peço Te Que Haja Poção Dobrada De Teu Espírito Sobre Mim O Que Realmente Eliseu Estava Pedindo Em Israel Duas Partes De Uma Herança Eram Para O Filho Primogênito De Deuteronômio 21 Do 15 ao 17 Assim Eliseu Estava Pedindo Para Ser Herdeiro De Elias Ou Seja Para Ficar No Lugar Dele Como Profeta Ele Também Pediu Para Ter O Espírito Ou Atitude Ou A Osadia Ou A Virtude De Elias Porque Queria A Mesma Coragem E Zelo Pela Verdadeira Adoração Quando Eliseu Pede Aqui Poção Dobrada Ele Ele Estava Querendo Ser Melhor Do Que Elias O Seu Sucessor Não Ele Não Estava Com Esse Tipo De Vaidade O Que Ele Estava Querendo Era A O O O Ele Sabe Quando Você Admira Alguém E Você Deseja Ser Como Essa Pessoa Só Que Eliseu Ele Estava Pedindo Porção Dobrada Aquela ousadia que Elias já tinha Ele queria aquela ousadia em dobro Aquela coragem que Elias tinha Para ir até a presença do rei Confrontar o rei e dizer Segundo a minha palavra não haverá Chuva sobre a terra Durante esses anos Era essa ousadia A ousadia e a autoridade Que Elias tinha Para fazer os céus Se fecharem Para ressuscitar mortos Para fazer fogo Descer do céu Para realizar milagres Era essa ousadia Essa coragem Essa virtude Que o profeta Eliseu estava almejando Ele não estava pedindo bens Ele não estava pedindo salários Riqueza O que ele estava pedindo era Ousadia Poder Para fazer a obra do Senhor com excelência Para que ele Não Recuasse No decorrer do seu ministério Para que ele não temesse As dificuldades Os obstáculos Que iriam surgir No seu ministério O que ele estava pedindo era Que o Senhor Que o Senhor Confirmasse ele Como sucessor De Elias E que O que Elias fez Ele pudesse Fazer também Com excelência Para que o reino de Deus Fosse glorificado E se ele Viesse fazer melhor A glória não era para ele A glória era para Deus E ele tinha que ser grato Pelos ensinamentos Que o profeta Elias Lhe transmitiu Isso aqui também é algo Muito importante Porque Tem pessoas que Quando estão lá embaixo Tem alguém que ajuda Alguém que instrui E depois que essa pessoa Cresce Às vezes acontece dele Ser levantado E alguém que ajudou ele Era um diácono E ele Passa a ser diácono Ele passa a ser presbítero Evangelista e pastor E depois Ele se acha melhor Do que aquele Que instruiu a ele Então isso aqui também Nos mostra uma lição De humildade Não importa Se você vai operar Mais milagres Do que aquele Que foi o seu Antecessor Elias operou Sete milagres Eliseu opera Treze em vida E um Depois de morto Quatorze milagres Isso Para que o nome do Senhor Seja glorificado Não é para que Venhamos exaltar Ah Eliseu Foi um profeta Maior do que Elias Não O objetivo Nunca foi esse O objetivo era Que o reino Do nosso Deus Ele Avançasse Que a idolatria Fosse abolida De Israel Que o povo Se voltasse Para o único Verdadeiro Deus E servisse A ele Todos os dias Da sua vida Bem sabemos Que isso não aconteceu Porque Era um povo Obstinado De coração Um povo De dura serviço Um povo que Ora servia ao Senhor Ora servia a Baal Ora servia a Será E assim Sucessivamente Terceiro subtópico Elias A inspiração De Eliseu Para receber O que pediu Eliseu Não poderia retirar Os olhos De Elias Isso para ele Não era difícil Pois tinha O profeta Como sua fonte De inspiração E estava sempre Atento a tudo O que Elias Fazia As melhores Oportunidades Para aprender E crescer Ministerialmente Acontece Quando podemos Nos espelhar Em alguém Que realmente Serve a Deus Com amor Com amor E fidelidade Não existe Não existe Não existe nada Melhor Para um cristão Que deseja Crescer Espiritualmente Crescer na graça No conhecimento Ter pessoas Para ele se espelhar Ter referências E quando você Anda com pessoas Espirituais Você É inspirado Por essas Pessoas Você Acaba Se espelhando Nelas Você deseja Ser como elas Assim como Eliseu Andava com Elias E desejou Poção dobrada Ele admirava O trabalho Que Elias Fazia Ele admirava Os passos De Elias Ele queria Fazer da mesma Forma Elias Para Eliseu Era um espelho E nós Também temos Que buscar Nos nossos dias Referências Pessoas Que nós Possamos olhar Para elas Que nós Possamos Andar com elas E queremos Sermos Semelhante A essas pessoas Mas Tendo em vista Que Essas pessoas Também Tem falhas Tem pessoas Que Se espelha Tanto em alguém Que deixa A cegueira Tomar conta Dos seus olhos E acha Que aquela pessoa Aquela pessoa Ela é perfeita Ela não erra Ela não falha E aí quando aquela pessoa Acaba cometendo um erro Uma falha Eles Se decepcionam Então Tenha referências Tem pessoas que dizem Não olhe para mim Olhe para Jesus Tem que olhar para você Porque você É um imitador De Cristo O apóstolo Paulo Ele dizia Ser de meus imitadores Como eu também Sou de Cristo Então nós temos Que olhar Para as pessoas E procurar imitar Mas imitar As coisas boas As virtudes Aquilo que edifica Porque Quando nós Olhamos para alguém Por mais Que aquela pessoa Demostre Perfeição Ela não é perfeita Ela tem Muitas falhas Então nós Temos que pegar As virtudes Mas nós Temos que ter Referências Aqui na terra Sabemos que a nossa Maior referência É Jesus Mas aqui na terra Nós temos que ter Homens e mulheres Para que nós Possamos Olhar para essas pessoas E nos inspirarmos Nelas Os jovens Têm que olhar Para dirigentes Discírculos de oração Para obreiros Pastores Cantores E Se espelhar Nessas pessoas Nas suas virtudes E buscar ao Senhor Para que o Senhor Possa também Derramar Dessa mesma graça Dessa mesma virtude Desse mesmo poder Sobre a sua vida E isso é algo Extraordinário Terceiro tópico diz Eliseu toma A capa de Elias A comunhão de Elias E Eliseu Enquanto Elias E Eliseu Caminhavam juntos E conversavam O que denota Intimidade e comunhão Entre os dois Elias foi separado De Eliseu Por um carro de fogo Que ele voou No redemoinho Isso aqui é muito importante Eu já fiz um vídeo Aqui no canal Mostrando que Quando você lê O capítulo 2 A própria epígrafe Às vezes Leva o leitor A cometer O erro De achar que O profeta Elias Foi arrebatado Em uma carruagem De fogo Se você ler O versículo Logo no capítulo 2 Você vai ver Que está claro Que o profeta Elias Foi separado De Eliseu Pela carruagem De fogo Mas ele sobe Em um redemoinho Olha só o que diz O versículo Versículo 1 Do capítulo 2 De 2 Reis Sucedeu pois Que havendo o Senhor De elevar a Elias Num redemoinho Ao céu Elias partiu Com Eliseu De Gilgal Então Elevar Elias Em um redemoinho Então Tira essa história Ainda que você venha Ah Moisés Mas eu acredito Que Não foi através Do redemoinho Sim Você acredita Mas não é o que A Bíblia está dizendo O que você acredita É uma coisa Mas o que a Bíblia diz É outra Então Entre o que você acredita E o que a Bíblia diz Eu prefiro ficar Com o que está registrado Na Bíblia Então isso é muito importante Tem pessoas Que ouvem Muitos pregadores Dizer que Elias foi arrebatado Em uma carruagem De fogo E Não confere na Bíblia E sai propagando E não está escrito Dessa forma Da mesma forma Que não está escrito Que Paulo caiu do cavalo Então isso é muito importante A amizade sincera E a comunhão na igreja Entre irmãos Que se amam E se respeitam Sempre resultam Em bênçãos Extraordinárias Para a obra De Deus Então vemos aqui Essa comunhão Entre Elias e Eliseu É algo É algo impressionante Eu vejo isso aqui Como um pastor Que está chegando Já nos seus dias De ser jubilado E ele tem a preocupação De receber orientações Da parte de Deus Não do seu próprio coração Nem pela amizade Eu gosto tanto daquele obreiro Ele vai ficar no meu lugar Não O bom É que Vemos fazer as coisas Sendo guiados E direcionados Pelo Espírito Santo De Deus Porque às vezes Nós olhamos a aparência Assim como Samuel Olhou Eliab Abinadab Samar E diz Certamente Eu estou diante Do futuro rei de Israel Ele estava olhando A aparência física Mas ele não conhecia O íntimo do coração Então muitas vezes Os pastores que estão ali Para ser jubilados Pastores presidentes Eles resolvem Levantar alguém Para ficar em seu lugar Porque olha Ali Aquele obreiro É um obreiro exemplar Está presente em todos os cultos Ele vai ser o meu sucessor Esse é um dos maiores erros Que é cometido Nós temos que fazer De acordo com o que está escrito No livro De Atos dos Apóstolos Capítulo de número 13 Que diz Na igreja que estava Em Antioquia Havia alguns profetas E doutores A saber Barnabé E Simeão Chamado Níger E Lúcio Sirineu E Manaém Que fora criado Com Herodes O tetraca E Saulo Agora olha só O que diz o versículo 2 E servindo eles ao Senhor E jijoando Disse o Espírito Santo Apartai-me A Barnabé E a Saulo Para a obra A que os tenho Chamado Foi o próprio Espírito Santo Quem escolheu A Barnabé E a Saulo Para a obra Que o Senhor Os tinha chamado Da mesma forma Que foi o Senhor Quem Deu a Elias A revelação De que o seu sucessor Seria Eliseu Aqui Deus dá Aqueles homens A revelação De que Saulo E Barnabé Tinham que ser separados Para a obra missionária Porque foi para isso Que é o melhor O melhor para a sua obra Elias deixou sua capa Cair Quando foi Elevado ao céu Essa capa Foi herança Que o profeta Deixou Para seu servo Eliseu Segundo o reis Capítulo 2 Versículo 13 Ela Legitimou O ministério dele Publicamente Ao tocar Das águas Do Jordão E dividi-las Para uma E outra Banda Segundo o reis 2 14 Esse episódio Foi visto pelos filhos Dos profetas De Jericó Que imediatamente Reconheceram Que a unção De Elias Estava Sobre Eliseu E o que eu acho Interessante É que Eliseu Quando ele Pega a capa De Elias Que ele Toca no Jordão Ele diz Aonde está O Senhor Deus De Elias E imediatamente O Senhor O Deus De Elias Responde Ao profeta Eliseu E ali Ele realiza O seu Primeiro Milagre Que foi A abertura Do Jordão Assim como Elias Tocou com a capa No Jordão O Jordão Abriu E ele passou A pé enxuto Com Eliseu Agora Eliseu estava Do outro lado Do Jordão Sem Elias Mas ele estava Em suas mãos Com a capa De Elias Ele Toca nas águas E diz Onde está O Senhor Deus De Elias E o Senhor Deus De Elias Diz Meu filho Eu Confirmo O teu Ministério A partir de hoje Você recebe A porção Dobrada Do Espírito Do Espírito Do Espírito Que estava Sobre Elias E ali Ele Deus abre O Jordão E Eliseu Realiza O seu Primeiro Milagre Na presença Dos filhos Dos profetas Que estavam Do outro lado Eles contemplaram E quando Eliseu Chega próximo Deles Eles reconhecem Que o Espírito De Elias Estava Sobre Eliseu E eles se prostram Diante de Eliseu Claro que ali não foi Uma prostração Com o intuito De adorar o profeta Eliseu Porque ele Não era digno De adoração E também Não recebia Aquela adoração Foi algo Que eles ficaram Espantados E eles Reverenciaram Ao profeta Eliseu Reconhecendo Que Eliseu Estava agora No lugar De Elias E Responsável Por dar Instruções Aos profetas Nas escolas De profetas Samuel Inicia A escola De profetas Elias Dá crescimento E expande A escola De profetas E agora Chegou a hora Do profeta Eliseu Da continuidade E continuar Instruindo Aqueles homens A perseverar Na doutrina Nos costumes E também Na adoração Ao único E verdadeiro Deus E sendo Fontes de bênção Para todo Israel Então isso é algo Extraordinário E para finalizar Essa aula Eu gostaria de deixar aqui Registrado para vocês Todos os milagres Que Eliseu Ele realizou Em sua vida E eu vou ler aqui Para vocês Vamos lá Para você acompanhar Abra sua Bíblia O primeiro milagre Foi justamente A abertura Do Rio Jordão Isso está em Segundo Reis Capítulo 2 Versículo 14 O segundo milagre Foi quando Ele sarou As fontes Das águas De Jericó A habitação Era ótima Era um lugar Muito bom Mas as águas Elas eram Amargas E a terra Ela era Estéreo Então Eliseu Ele Pede Um prato Com sal E a Bíblia Diz que ele Vai Até a fonte Das águas E ele Chega lá E joga O sal E a partir Daquele momento As águas Ficaram Boas E a terra Deixou de ser Estéreo Esse foi o segundo Milagre E está em Segundo Reis Capítulo 2 Versículo 22 Ao 23 E detalhe Que isso foi Logo após Ele Abriu O Jordão E quando ele Chega em Jericó Os homens Trazem esse Primeiro problema Para ele E ele Vai lá E realiza E sabe o que é Interessante É que Elias já tinha ido A Jericó E ninguém Foi lá Pedir para Elias Realizar aquele Milagre Mas um Aprendizado Que nós tiramos Aqui é Aquilo que é Para você fazer Ninguém vai fazer No teu lugar A não ser que você Seja negligente E se você Se recusar Deus levanta outro Coloca em seu lugar E vai fazer melhor Do que você Mas O que era Para Eliseu Fazer Você vê Que Elias Não fez Deus não poderia Ter usado O profeta Elias Poderia Mas Deus Deixou Para que Eliseu Fosse esse Instrumento De bênçãos Para que Aqueles homens Eles pudessem Olhar para Eliseu E realmente Ver Que Eliseu Era o sucessor De Elias Terceiro Milagre Foi quando Ele Logo após Ele realizar Esse segundo Milagre A Bíblia Diz que 42 Rapazes Saem atrás Do profeta Eliseu Dizendo Sobe Calvo Sobe Calvo Eliseu Olha para Trás E reprova A zombaria Daqueles 42 Homens Ou jovens E amaldiçoa Eles E na mesma hora Sai duas ursas Do bosque E vai lá E despedaça Aqueles 42 Rapazes Isso está escrito Em 2 Reis Capítulo 2 Versículo 23 Ao 24 O quarto Foi Providenciou Água A três reis E seus exércitos Quando eles Subiram para E a guerra E esqueceram De abastecer Os seus tonéis Os seus barris De água Para os seus homens E os seus animais Beberem no deserto Então Eliseu Ele Olha para o filho de Acabe Jorão e diz Olha Se não fosse a presença De Josafá Nem para sua cara Eu olharia E ali ele profetiza Olha Fazei Neste vale Muitas covas Não vereis vento Não vereis chuvas Todavia este vale Se encherar de água E Deus Providenciou Água Para aqueles reis Então esse foi O quarto milagre O quinto A multiplicação Do azeite da viúva Que está lá Em 2 Reis Capítulo 4 Versículo 6 Ao 7 Sexto milagre Ressuscitou O filho da Tsunamita 2 Reis Capítulo 4 Versículo 19 Ao 35 Sétimo milagre Tirou a morte Da panela Envenenada 2 Reis Capítulo 4 Versículo 41 Sétimo Oitavo milagre A multiplicação Dos vinte pães Para cem homens 2 Reis Capítulo 4 Versículo 42 Ao 44 Nono milagre Namã Foi curado Da sua lepra 2 Reis Capítulo 5 Versículo 14 Décimo Décimo milagre Ele faz a lepra De Namã Passar para o seu servo Geazi Isso está No capítulo 5 Versículo 27 E o décimo Primeiro milagre Fez flutuar Um machado Segundo Reis Capítulo 6 Versículo 6 e 7 Décimo Segundo milagre Profetizou o fim Da fome Em Samaria A qual também Ficou livre Da investida Dos sírios Segundo Reis Capítulo 6 Versículo 18 E o décimo O décimo terceiro Devolveu-lhes a visão Daqueles soldados Sírios Que está no capítulo 6 No versículo 20 E o décimo Quatorze Depois de morto Ressuscitou um defunto Que foi jogado Dentro da sua sepultura Segundo Reis Capítulo 13 Versículo 21 Então Elias realiza Sete milagres Em vida Eliseu realizou Treze milagres E depois de morto Jogaram um cadáver Na sepultura dele Quando topou Nos ossos dele Aquele soldado Ele voltou A vida E assim nós Finalizamos Mais uma lição Espero que você tenha gostado Foi o final Do ministério Do profeta Elias E o começo Do ministério Do profeta Eliseu Leve para sua classe Que Quando uma geração Chega ao fim Deus sempre tem Uma outra geração Para dar continuidade Hoje nós estamos vendo Muitas coisas acontecerem E nós olhamos hoje Para muitos jovens Que não é mais como Os jovens da minha geração Que já cresciam Querendo ser pregadores Querendo ser cantores Querendo ser missionários Querendo ser dirigentes De círculo de oração Obreiros Nós vemos hoje Muitos jovens Que não querem mais Usar um terno Usar uma camisa social Uma calça social Uma gravata Eles querem andar Com calça apertadinha Calças rasgadas Cabelo cortado Raspado com Com vários estilos Sobrancelha partida Brinco na orelha Pioce Então nós vemos hoje Que está Muito difícil Mas Deus está no controle Deus sempre tem Os seus remanescentes Enquanto A maioria dos israelitas Estavam prostrados Lá Beijando os pés De Baal Servindo a Asterá Existia um remanescente De sete mil Profetas Que não se curvaram Diante de Baal Em todas as gerações Em todas as épocas Sempre teve um grupo Que servia a Deus de verdade E um grupo Que nunca Quis nada Com Deus Em todas as gerações Sempre haverá Esses dois grupos Um grupo de pessoas Que querem viver a vida Ao seu bel prazer E existe um remanescente Que sempre vai zelar Pelo crescimento Da obra Do nosso Deus Vai zelar pela doutrina Vai zelar pelos costumes E não importa Onde esse grupo esteja Deus sempre irá atrás Desse remanescente Que zela Pela palavra Que zela Pelo ensinamento Que zela Pela santidade E que zela Pelo crescimento Do reino E Deus Vai buscar esses Remanescentes E vai colocando No seu tempo No seu tempo O Senhor vai e coloca Às vezes é necessário Que homens E mulheres Que não tem compromisso Com Deus Seja levantado Esteja à frente da obra Para que o povo E o remanescente Voltem a buscar Cada vez mais Ao Senhor Mas no tempo certo Aquele que não quer nada O Senhor vai lá E tira E pega aqueles Que quer alguma coisa Coloca na frente E a obra Continua crescendo Porque Deus Está no controle Se você é novo Aqui no canal Se inscreve no nosso canal Deixe o seu joinha Deixe um comentário Por baixo Dizendo de onde Você está nos acompanhando De qual cidade Estado E denominação E será um prazer Responder todos os comentários Deixados Abaixo desse vídeo Compartilhe esse vídeo Também Em suas redes sociais Um grupo de WhatsApp Que eu tenho certeza Que muitas pessoas Poderão ser Abençoadas Por esse ensinamento E quando você deixa Um joinha Um comentário E compartilha O YouTube entende Que o nosso conteúdo É relevante E dá uma exposição Maior aos nossos vídeos Espero que tenha gostado Um forte abraço Um beijo no coração E até a próxima semana Se assim o Senhor permitir Deus abençoe